RKA4JL – Olá! Vamos iniciar mais uma aula da Khan Academy Brasil. E nesta aula, vamos ver um pouco sobre cílios, flagelos e pseudópodes. O nosso objetivo é observar algumas das estruturas que você pode ver até mesmo em organismos unicelulares. Essa aqui é uma foto da ameba caos carolinense, e o que você vê aqui é uma projeção saindo da célula. E isso é chamado de pseudópode, que se refere a ser um pé falso. O pote vem da mesma raiz de podologia, que se refere ao pé. E o que eu realmente quero que você veja é que essa estrutura é usada pela ameba para se mover ou até para atacar algo que ela deseja engolfar. Pense no que seria necessário para ser capaz de fazer isso, de ser capaz de desenvolver esse tipo de pseudopé, esse tipo de pé falso. Você precisa de todos os tipos de microestruturas que irão se estender ou contrair conforme necessário. Agora, pense na máquina que você precisa para fazer isso. Então, a principal conclusão é, às vezes apenas imaginamos as células como sacos de fluidos, com algumas coisas flutuando ao redor. Mas elas são estruturas incrivelmente complexas, e os biólogos ainda hoje não entendem totalmente como tudo funciona, e estão estudando como essas coisas realmente acontecem. Outra estrutura que você verá frequentemente em organismos unicelulares e que os ajudam a se mover ou até mesmo a mover outras coisas são os cílios. Isso aqui é uma foto de Oxitrica trifalaxe, que é um organismo eucarionte unicelular. E você pode ver claramente aqui essas projeções de seu corpo, estruturas semelhantes a cabelos. Lembre-se de que este é um organismo unicelular. Se fôssemos dar um tamanho a esta estrutura, poderíamos dizer que seria algo em torno de 30 micrômetros, ou 30 milionésimos de um metro, ou 30 milésimos de um milímetro. Tão pequeno para a nossa escala, mas, na verdade, é muito grande na escala de uma célula. Esses cílios que estamos vendo aqui tendem a se mover em uníssono, para permitir que o micro-organismo se mova ou mova algo que eles necessitem. Por exemplo, as células que revestem seus pulmões terão cílios que são usados para mover partículas para cima ou para baixo. O oxitricatrifalax é particularmente interessante como um eucarioto, porque não tem apenas um núcleo. Pode ter dois núcleos e, dentro do seu núcleo, seu DNA pode ser extremamente fragmentado. A maioria dos organismos possui um número razoável de cromossomos. Os seres humanos têm 23 pares. Esse é realmente um número bastante grande, mas oxitricatrifalax pode ter milhares de cromossomos. E o que é realmente interessante sobre este organismo é como ele se associa. Quando está sob estresse, ele se funde com outro oxitricatrifalax. E, em vez de produzir outra descendência, eles misturam seu DNA. Então, ao acasalar, eles mudam a composição genética um do outro, o que é fascinante. Continuando a falar sobre os organismos unicelulares, temos que alguns deles, em vez de ter muitos cílios, terão apenas algo que se parece com uma cauda que eles podem girar para se mover, o flagelo. Isso aqui é uma alga verde, comumente estudada. Ela é chamada de clamidomonas, e você pode ver muito claramente aqui este flagelo. Esta estrutura é em forma de cauda, que é extremamente fina. Estamos vendo isso sob um microscópio muito poderoso, mas apenas para você ter uma noção de escala, um micrômetro seria mais ou menos isso. Portanto, a largura deste flagelo é cerca de um quarto de um micrômetro. Outra forma de pensar sobre isso é que você poderia colocar quatro mil deles lado a lado, e você teria a largura de um milímetro. Isso é extremamente pequeno, e é realmente incrível que esses organismos, que parecem simples para nós, sejam, na verdade, bastante complexos. Há um estudo completo de como esses flagelos se movem, como a célula pode girar e permitir que se mova. Se você realmente decompor o que está acontecendo nesta parte da célula, verá que é bastante complexo. É a maquinaria biológica acontecendo. Então, mais uma vez, essas células não são apenas sacos de algumas coisas fluindo, são estruturas incrivelmente complexas que ainda estamos tentando entender. Muito legal, não é? Até a próxima aula!